Fala Tricolada, tudo tranquilo? É aquele vídeo de sempre, após o jogo, a gente vem aqui e faz aquela análise maneira, jogador por jogador, o que a gente achou na atuação deles durante a partida. Fluminense 1, Palmeiras 1, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, você está no canal Tricolado, o canal da família Tricolor. Vale muito a pena o seu like e a sua inscrição no canal para ajudar aqui o canal, porque nós somos uma família, somos todos tricolores e a Tricolor ajudando o Tricolor. E vamos começar falando sobre Muriel. Muriel, meu amigo, podia sair desse jogo para a primeira comunhão, para uma missa, um culto evangélico, porque ele não teve trabalho, o Palmeiras ajudou bastante, foi muito mal também o Palmeiras, tanto o Fluminense como o Palmeiras jogaram muito mal, o jogo foi horroroso. E eu acho que o único momento que o Muriel precisou deitar no gramado foi na hora do gol do Palmeiras. E o Julião, o que falar do Julião? Meu amigo, que atuação pífia, ele tem medo de chegar ao ataque, o atacante não encontra o lateral para trocar suas figurinhas, para fazer uma triangulação, só se limita a defender, o Fluminense precisa urgentemente contratar um lateral para ser titular, para jogar do lado do Julião, porque a coisa está feia para ele. E olha que ele não tem nem pressão de torcida, não tem vaia, o arquibancada está vazia, mas parece que o Julião joga com medo, a bola queima no pé dele. Nino e Lucas Claro, vou falar dos dois, porque os dois fizeram uma atuação bem correta, nada que comprometesse, tiveram uma atuação facilitada devido até o Palmeiras não apresentar um futebol, apresentar na verdade um futebol bem deficitário como o do Fluminense, como eu disse o jogo foi muito ruim, só teve um problema, um desencontro na hora do gol do Palmeiras, em que o Luiz Adriano recebeu a bola entre os dois zagueiros, faltou marcação nesse lance. Mas nem Nino e nem Lucas Claro comprometeram no resultado do jogo, ou foram mal na partida de hoje. O Lucas Claro parece que conquistou a posição de titular, está indo bem até o momento. O Egídio erra passe de meio metro, parece um garoto inexperiente jogando bola, tem uma idade já avançada, parece que está bem próximo de encerrar a carreira, não acerta um cruzamento, não chega na linha de fundo e erra, como eu disse, passes bocos. Outra atuação pífia do nosso lateral esquerdo. Como eu disse, o lateral direito do Fluminense está mal, o lateral esquerdo do Fluminense está mal também. Como um time desse vai jogar um bom futebol, ou vai ser ofensivo, ou encontrar ações ofensivas pelos lados do campo, quando não se tem laterais que passam do meio de campo, que passem do meio de campo. E quando ficam atrás nas linhas, jogando como laterais e não como alas, marcam muito mal, que é o caso do Egídio e do Julião. Iago, perdidíssimo no meio de campo, não alimentou os atacantes, não cria jogada, rouba a bola e não sabe o que fazer com ela, só corre, corre e está perdido. Não sei que se o esquema prejudicou, se falta a orientação do treinador para o que o Iago deve fazer, o que me parece é que ele está perdido nesse meio de campo e não encontra o caminho. Nem para o ataque, muito menos para a defesa da zaga tricolor. Então, muito mal a atuação do Iago nesse jogo. Dodd, a correria de sempre, marca, aparece em todos os setores do campo, foi um dos melhores da partida do elenco tricolor, já é o segundo, terceiro jogo seguido que ele faz uma boa apresentação e é um dos melhores na equipe. Michal Araújo, muita correria, muita raça, muita vibração, fez falta, foi derrubado, sofreu muita falta, parece que entrou no time para não sair mais. Então, esse uruguaio mostrando sempre as características do futebol uruguaio, de muita disposição, muita vibração, muita correria e é um jogador que se sair da equipe agora, o Fluminense vai sentir muita falta. Gostei da atuação do Michal Araújo, está sendo uma boa escolha colocá-lo aí no meio de campo. Nenê, nada, nada, vezes nada, não acertou um passe, não acertou um lance ofensivo, mais um jogo difícil de aturar do Nenê, é inexplicável ele ainda ser titular da equipe tricolor, a gente não, na minha opinião, não consigo entender ele ainda ser titular, e aí para piorar ainda foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo. É uma coisa inexplicável a permanência dele no campo durante todo esse período. Já é inexplicável a titularidade dele, ainda mais ele passar o primeiro tempo todo jogando mal, entrar pelo segundo tempo adentro e só ser substituído lá perto dos 30 minutos. E o pior ainda, sair de campo fazendo beicinho, fazendo cara feia, porque não gostou de ser substituído. É complicado a situação do Nenê no Fluminense. Fred jogou até os 31 minutos do primeiro tempo, sentiu uma contusão, colocou uma bolsa de gelo ali atrás do joelho, perdido lá na frente entre os zagueiros, porque ele tinha do lado esquerdo o Evanilson, que não sabe jogar de ponta esquerda, e tinha o Nenê na direita, como eu disse, jogando muito mal. O Fred funciona melhor quando ele tem jogadores de lado, com velocidade, que procurem ele na área. Como ele não tem esses jogadores na equipe titular, ele começou a descer para o meio de campo para receber as bolas ou buscar jogo. Aí aconteceu a burrada dele perder a bola, o Palmeiras fazer o contra-ataque, e o Fluminense sofreu o seu gol, porque não é o lugar para o Fred estar, recebendo a bola ali no meio de campo. Ele não sabe fazer essa função. O lugar do Fred é lá dentro da área, esperando que os atacantes, o município, para isso. E aos 31 ele saiu de campo, parece que o esquema e o time vai prejudicar esse ídolo, e é uma pena, porque isso só queima um jogador que tem uma referência muito grande no clube, e a torcida gosta tanto. Que, por sinal, não deveria ter começado o jogo. Era para o Evanilson fazer essa função de referência na área. Aí já piora mais ainda a situação. E o Evanilson? Mal lá na esquerda, aberto na esquerda, porque não sabe fazer essa função. Depois da saída do Fred, ele voltou para a posição dele de referência, fez uma belíssima jogada, fez um golaço, porque é ali que ele tem que jogar, e está numa fase espetacular. Fez o gol aos 40 minutos e melhorou quando voltou para a sua posição de origem, que é ali dentro da grande área, para receber as bolas enfiadas, os cruzamentos, e o que se espera de um centroavante. Marcos Paulo. entrou bem, assim que ele entrou, foi feita a substituição. Não era para ter saído do time, era para ter entrado no meio de campo, ser deslocado para o meio e não jogar de ponta esquerda. Mas quando ele entrou no time, ele entrou justamente na posição que ele não se dá tão bem, que é lá na ponta esquerda. Fez alguns lances plásticos, lances bonitos, fez alguns lances interessantes, mas nada que acrescentasse alguma coisa para a equipe que já vinha jogando mal. Depois da substituição do Evanilson, que sentiu um problema muscular, o Marcos Paulo foi deslocado para a função de centroavante e também não pôde acrescentar muitas coisas, porque o Fluminense é um verdadeiro bando, é um time completamente desorganizado, que acaba prejudicando jogadores de qualidade, como o Marcos Paulo. Como jogador posicionado num setor que não é dele, ou até quando ele joga na posição que é dele, ele se sente prejudicado pelo todo da equipe. Entrou o Ganso no segundo tempo, no lugar do Iago, que como eu disse, foi mal no jogo. O Ganso, no primeiro lance que ele teve de oportunidade, ele deu uma enfiada bonita entre os zagueiros para o Marcos Paulo, mostrando a qualidade. Quando ele joga naquele setor ali, próximo da grande área, ele pode acrescentar alguma coisa ao time. Mas entrou depois na onda do time como um todo. O time estava muito mal, desorganizado e, como eu disse, prejudica até quem tem talento para fazer alguma coisa. Luiz Henrique, ele entrou na direita aos 29 minutos do segundo tempo, bem tarde, no lugar do Nenê, que estava de novo escalado errado lá na ponta direita. Luiz Henrique tentou alguns dribles, algumas jogadas de velocidade pela linha de fundo. Também foi prejudicado pela omissão do Julião, que não se atreve a trocar uma conversa, vamos assim dizer, com um jogador que joga pelo lado de campo ofensivamente. O Julião não aparece para pedir um passe, para fazer uma triangulação. Então o garoto tentava sempre as jogadas individualmente e não vai acertar todas. Mas mostrou que tem qualidade para jogar ali pelo lado de campo de ataque do Fluminense. Merece mais oportunidade. E o outro jogador que entrou é o Elton Silva. O Elton Silva, a gente espera que ele entre, que ele vá para a linha de fundo, que ele municie o centroavante, que ele faça jogadas de linha de fundo, mas ele começa muito bem o lance, faz uma jogada bonita e termina muito mal. É um jogador de começo, meio e que não tem fim de jogada. O último lance do Elton Silva é muito ruim. É sempre um cruzamento rasteiro, que não chega no atacante, ou ele afunila o lance, ou ele perde a bola. Então, mais um motivo que não justifica a renovação prolongada com esse jogador. E o Odair, chegamos no final, com o nosso treinador Odair Helmer, ele escalou novamente o time mal, não acrescentou nada às suas substituições, e o Fluminense não tem uma cara, não tem um sistema tático, não tem um padrão de jogo, até agora, sobre o comando do Odair. É um time que a gente não sabe quem é esse time do Fluminense e do Odair. Está cada dia pior. Então é isso aí, rapaziada. Se gostou, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, se você bem percebeu, nós estamos fazendo dois vídeos por dia, às 10 ou 11 horas da noite, e um às 10 ou 11 horas da manhã. Dois vídeos por dia, sempre falando da sua paixão, e da minha paixão, que é o Fluminense Futebol Clube, aqui no canal Tricolado, o canal da família Tricolor. Um beijo no coração, aguardo vocês o mais breve possível. Flui! Tricolado Tricolado